Música Ali, olha pra frente, olha que nós vamos cantar Oi, irmã, vamos? 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 Para a frente a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a minha casa Viu? Vai cortar o bolo Eu Tá boneca entrando, mas checa a cabeça do boneco do bolo Corta, Anitta Corte vai dar pro que o primeiro pedaço? Corte certo, né? Corte certinho O que? Meu avinho Você deu o gás dele Ela é sua avó, né? Tá no prato Tá no prato? Tá no prato? Tá no prato Tá duro? No meio é o purê? É, eu acho mesmo Bota a cunhazinha Vai dar pro que o primeiro pedaço? Ai, isso é, olha Isso Eu vou mania dela Não consegue, tá congelado indo no meio Minha cor começou a ver A Bianca, pessoal Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar E os copos, Lu, atrás dela Já tem até Tapa pronta Tá pulando Vai aqui Eu tive que ter gravado Carinha, vai ficar famosa Você vai ficar famosa Vou olhar lá Eu fazia TikTok Eu não faço, não Fez grávida o Samuel? Toma A gente que toca Hã? Cadai Desculpa Só uma vez Obrigada Pessoal, é bolo e sorvete ao mesmo tempo Bem, bem gostoso E pra mim Eu sou meio cego É, o senhor convidou Eu ia ir mais tarde E ela tá mais gelada Ela diz Vamos mais tarde Não, não O velhinho dela Nita, agora diz assim Se inscreva no canal Deixa o like Ativa o sininho da notificação Fala mais tarde Tchau 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 Tchau